A Federação Boxe Amadora Timor-Leste se continua a promover o talento boxista Cira e a Rússia realiza o evento e a relar. Os atletas Cira e a Rússia realiza para a Rússia. Apoio se guberno sim, guberno lheu, se cramp, apoio fundus. Mas é o suciidade civil e companhia-valo que a minha por si monomais é o que é. A minha plana é a minha oi, nós temos que se halar o evento na beca, se dia que luta ainda, nós temos que se halar o evento internacional. O meu nome é ministro, eu tenho a ministro de Esporto, mas se contactou com a Manipakio. Quando eu tenho tempo para setembro, eu vou realizar o trabalho de Manipakio. Boksistas tiranei, mais husi asus são hitu no clube de São Louresin. Eventos de Razzic sejala durante o ano de 15 anos. Clementino Maia, GMN.